E aí galera, estamos aqui na faixa de dois do vídeo Tive que parar aquele pra não ficar muito comprido Mas é isso aí Eu tinha que entrar ali, mas não deu pra mim entrar ali Agora eu tô fazendo um retorno aqui Mostrar ali como é que é a bracinha da glória Qualquer coisa eu paro, não sei Vamos ver Se não há uns caras aqui que estão chato no navão, amor de Deus Tô lá do príncipe Olha o XJ Parece que é da mesma cor da do Tiozão Não tenho certeza, vi rápido Mas eu acho que era da cor da Sandra Roda Magalera É, não tenho certeza, não posso afirmar não Mas parecia Mas parecia Ai, sinal que não abre Ai, sinal abre Abre o sinal É isso aí Vamos embora com o sinal Olha os caras loucos ali Andando de skate É isso aí, pode virar assim mesmo sem seta É, a seta não existe no carro mais não, entendeu galera? O cara passa na minha frente É, não dá seta E é isso aí, a seta não está certa Praça da Glória Conhecida aqui como Praça da Glória É uma praça bem bonita, bem monumentada Né? E é isso aí Aqui, aqui é uma igreja católica Ali dá pra você ver um grupo meio de punk Um grupo meio roqueiro Um negócio assim Não sei bem o que que é Feitista Ah, um cara meio gótico Cabelo meio roqueado Acho doido, cara Curta o estilo dos caras Cada um tem seu estilo Cada um É cada um E vamos respeitar todo mundo É não E é isso aí Vamos aqui agora voltar Chama aqui a nós Vai Não sei se estão dando pra vocês a escutar Mas Bacana Orientado É isso aí E não sei se estão dando pra vocês Sinal, sinal, sinal Sinal, sinal, sinal Sinal, sinal, sinal Sinal, sinal, sinal Cozinha mesmo, seu trouxa Aqui é o novo New Texas One Antigamente era uma das atenderia bosta Chamada Arca Fechou, não fui por combustível Marquei, marquei de vinho Não fui E fechou Quer dizer, é isso aí Se você não faz as coisas Achando que Ah, deixa pra amanhã Ah, não, deixa pra semana que vem Não faz Deixa eu ver só Se você não faz Não faz Acho que depois Acho que depois vai lá Pra fazer mais Não Entendeu? Como que não vai Mude isso Mude agora Mude isso Mas mude Já Não Não Deixa pra depois não Angra Nem que via Olha Olha Gostado, hein Hoje até cumpriram as mãos Não dá tanto frio igual os outros dias Não dá tanto frio igual os outros dias Não dá tanto frio igual os outros lá Sãoinks Mas uma frio igual os outros dias Ainda não são frio igual os outros dias É isso ai Tá pensando que Um moto na felicidade A vida só me trocada É outro mundo, cara A fórmula aqui é meio crazy Hoje eu queria tentar um pulo aqui no shopping Não deu pra me dar um pulo no shopping Não deu pra dar uma volta Não deu A filhinha se agarrou Aí vai ficar pra próxima E aí E aí É isso aí Então galera É Espero que vocês se inscrevam no canal Entendeu? Eu estou começando a fazer esse vídeo tem pouco tempo Eu acho que não tem nem uma semana Eu acho não Mito Tem uma semana Entendeu? É E se inscrevam aí Divulguem Ajudem a divulgar Eu estou começando agora Quem quiser ajuda minha para assistir os vídeos Para ajudar a publicar Estou aí à disposição sempre para ajudar Eu acho que motoqueiro é uma família só Entendeu? É um ajudando o outro E é isso aí Então é mais ou menos isso que eu queria falar Qualquer dúvida Façam pergunta no meu vídeo Que eu vou responder E Forte abraço A todos Salve salve aí E até mais Fui!